Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do Teu sofrer participar Na Tua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor E merecida a vida De graça recebi Por Sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Senhor Pela cruz Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado Por Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Gentilmente me atraiu O quanto é O quanto é fiel O quanto é fiel O quanto é fiel Impressionante ao Seu amor Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo Quebrantado por seu amor Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo Quebrantado por seu amor Obrigado